o calor da desgraça se eu tinha que deixar esse cara no último vídeo deixe pra lá só olha para a cara dele por um instante como vocês podem ver eu liberei a camuflagem rosinha ou roxinha ou sei lá diamante dos homens para os fuzis estáticos e hoje eu vou estar jogando com eles talvez eu já joga um pouquinho de smg hoje mas não é nada garantido está tudo perto do level 30 mais ou menos eu tenho jogado bastante zombies então eu tô completando até que bem rápido quero pegar dark eater para todas as armas já fiz em 7 classes acho que a única maneira de eu conseguir fazer esse vídeo sem ter um derrame vai ser jogar no que tal mas primeiro vou tentar jogar os mapas comuns fazer isso é hardcore é uma parada que você tem que estar muito na calma porque é muita campeonagem tá ligado você tem um modo que o título é hardcore o pior é que eu gosto de jogar eu gosto do filme geralmente é só os tiozão campeonando e é muito triste essa camuflagem é muito top mano na moral eu o legal dela é o jeito que ela reage quando a gente entra na sombra ela ficar escurinha tá a mano valeu demais cara pelo pelo apoio que vocês deram no último vídeo eu tentei deixar o menos chamativo possível nem coloquei também nem nada porque era um vídeo bem pessoal tá ligado e nossa mano eu fiquei muito feliz de conseguir compartilhar tá ligado a minha história com vocês também tem um pouco a sensibilidade de quando eu tô mirado assim consigo dar umas ficadas boas aqui na porta em outro vídeo eu jogo de smg porque vocês estão pedindo bastante parada de jogar de smg para mim é que eu tô com um setup configurado para jogar ficando tá ligado usando a sensibilidade alta e eu tô com hardpad também que mano eu tirei naquele cara e pegou no de trás é o hardpad é como se fosse eu tenho a sensação de que eu tô jogando numa sabe aquelas tábuas de bater bife de 1,99 que vende nas lojinhas é um mousepad duro né então tô usando 1000 dpi com a sensibilidade no 13 que nem é tão alta assim só que por causa do jeito que o hardpad desliza acaba ficando uma sensibilidade bem alta nossa quando eu começo a sentir que eu tô aquecendo assim fica muito gostosinho de jogar meu deus meu deus meu deus cara porque os cara fica jogando no cantinho assim mano que nojo cara que nojo velho tudo que eu quero fazer enfiar essa arma no minha sobrancelha coça não é específica minha sobrançaunuz minha sobrança tenha04 minha sobrança Hum, deu tempo de mirar, tá, eu preciso, eu preciso mudar essa vibe porque eu tô muito bravo, cara, cês não, cês não tem noção de como eu tô bravo, e não vou chegar em lugar nenhum, assim. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, cara, tem que jogar tomando o maior cuidado. O cara passa a partida inteira ali, velho, camperando, mano, que nojo. Velho, na moral, eu sinto muito mais, eu queria dar uma variada nos mapas, só que não tem como. Só pra variar o mapa, eu vou ficar tiltando à toa, nem que ferrando. O ruim é que, como eu tô jogando com arma de burst, assim, eu basicamente tô usando uma sniper no hardcore. Eu tô dando um tiro só, direitinho, pra ficar mais bonito, mais estiloso. Porque, sei lá, eu ligo mais pro estilo dos clips do que... É, mais pro estilo dos clips do que eu não sei o que. Quer comer? O kulho do céu. Vamos lá. O que é que eu tô jogando? Eu tô jogando. Eu tô jogando. Eu tô jogando. O que é que eu tô jogando? Nossa, mano Cara, eu só peguei pra testar E peguei em 14 de streak, saca Me dá uma boa diferença Se for jogar só expoima no tiro, né É muito bom usar uma parada que não precisa de skill Pra jogar, sabe Só ficar segurando o botão pra atirar e matar Porque eu acabo dificultando muito, mano Eu sempre tento fazer vídeo jogando com classe Muito difícil, tá ligado Tô frito O cara Que isso Olha essa merda Será se temos um chutado Será se Nossa, mano Vesguei muito agora Beleza Ai, ai Aquela varajinha ali é muito top